A TANTO TEMPO QUE EU DEIXEI VOCÊ Fui chorando de saudade Mesmo longe não me conformei Pode crer, eu viajei contra a vontade O Teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz em nosso estante mais fobido Na escuridão a lua a arte iluminava E minha estrela guia é no Teu quadro Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Cada suridão me ensino desejava Um encontro com Teu corpo amigo Ângela Dourada, viajei em tantos espaços Pra você caber assim Eu abraço Te amo Há TANTO TEMPO VOCÊ NOS DEIXOU Ficamos chorando de saudade A escuridão O Teu olhar O Teu olhar iluminava Amiga Ângela Dourada Viajei em tantos espaços Viajei em tantos espaços Pra você caber assim Meu abraço Teu abraço Te amo